Tá aí, do Queiroz. E é isso. Fala nação Tricolor. No tag de volta, galera, antes de dar a sequência no vídeo, eu quero falar pra vocês da BR4Bet, exatamente. Eu quero apresentar pra vocês essa plataforma de apostas que é sensacional, uma plataforma brasileira com diversas formas de vocês ganharem dinheiro. Você pode apostar aí em jogos, esportes, ou também jogar lá dentro. E mais, tu não ganha dinheiro apenas apostando. Tu também pode ganhar dinheiro com o plano Indique e Ganhe. Como assim, no tag? O que é isso? O Indique e Ganhe é muito simples. Tu vai indicar um amigo, um familiar teu, pra entrar no BR4Bet, e ele se cadastrando e depositando o valor de 30 reais, tu já vai ganhar também 30 reais de bônus aí na sua conta. Então entra lá, o link está na descrição, no comentário fixado, ou também pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Entrou lá, te cadastrou, pode jogar à vontade e já pode também fazer o quê? Compartilhar o seu link para os seus amigos também se cadastrarem e ganhar dinheiro. Beleza? Deixa o teu like também, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Espera aí que eu acho que está sem áudio aí pra vocês. Aí, bora. Meus empresários me ligaram, eu já estava com o desejo de voltar pro Brasil, e eles me ligaram, falaram que tinha o interesse, o Grêmio estava interessado, e eu fiquei muito feliz, né, de saber que um clube gigante como o Grêmio estava interessado em mim, e aí foi onde iniciaram as conversas. Confesso que esse foi um dos motivos pra mim, eu ter vindo pro Grêmio, porque eu queria disputar mais uma Libertadores, e vai ser muito bom, muito melhor ainda disputar a segunda, com mais experiência, vindo de uma bagagem lá de fora, sozinho, onde eu passei um tempo um pouco difícil, mas que acho que pra nós como atleta é importante pra amadurecer. Eu meio que conhecia, assim, alguns atletas de vista só, não conhecia de conversar, a estrutura é uma estrutura muito boa, um CT bom, todo mundo me tratou super bem, muito feliz, me sinto honrado, e agora é só trabalhar. E parece sério, né? Quer dizer que eu sou gangsta, né? É um jeito mais gangsta, meio favelado mesmo, largão, e... Pô, falei que o cara era... Falei que o cara era sério, aí o maluco me mete que ele é gangster. Ah, daí tá de sacanagem. E é isso. Fala, Nação Tricolor, do Queiroz, aqui, passando pra... pra agradecer pelo carinho, desde os inícios de todas as conversas, vocês lotaram minha rede social, falando pra mim, vem, eu tô aqui hoje, queria dizer que eu vou dar o meu melhor a partir do momento que eu... que eu pisei nesse clube, que foi hoje, e até o final do meu contrato aqui, e dizer que eu tô muito feliz, muito honrado com tudo isso, com o tamanho da... da grandeza dessa camisa muito pesada, e dizer que esse ano vai ser um ano muito vitorioso, muito feliz. Em nome de Jesus. Então é isso. Tá aí. Do Queiroz. Do Que... O que vocês acharam? Do Queiroz, gurizada? As palavras, as primeiras palavras dele. Pô, mano, ele parece... ele parece um cara mais reservado, mas... um cara que se solta dentro de campo. E eu espero que seja esse jogador. Aquele jogador que, dentro de campo, vai estar focadinho, vai estar dando tudo de si, e ele quer libertadores, né? Então, mais um focado na liberta. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de Do Queiroz. Deixa o like também, e te inscreve no canal. Valeu! Falou!